Tenho procurado refletir nos últimos dias sobre essas sucessivas crises institucionais que vive a República Brasileira e procurei, com base nesses raciocínios, colocar no papel uma reflexão, uma análise acerca da conjuntura política vivida pelo nosso país e a necessidade, a meu juízo, de incorporarmos a vida política brasileira, a rotina política brasileira, novos métodos que possam inaugurar uma nova forma no tratamento do interesse e da coisa pública. A minha reflexão tem a ver com as lições que essa crise institucional sucessiva deve trazer a reflexão não apenas do Senado Federal, mas julgo que do Congresso Brasileiro e da sociedade, senadora Ana Amélia. Essa crise deve sinalizar lições. Nada acontece por acaso, por sorte ou por azar. Se em nossa vida pessoal colhemos frutos de nossas próprias escolhas, o mesmo vale para a vida pública de um país ou para os rumos de uma administração pública, seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela federal. A opção feita a partir de 1985, que no tempo vem se deteriorando em razão daquilo que se chama de presidencialismo de coalizão ou mesmo de governabilidade a todo e qualquer custo, trouxe para a democracia brasileira benefícios, mas também problemas e desafios que precisam ser superados. A relação puramente pragmática entre o Executivo e os partidos políticos tem garantido, com efeito e resultado, a ampliação da base de sustentação parlamentar e aquilo que chama-se no Brasil de governabilidade. Isso não é pouco. Até porque a história registra inúmeros momentos de paralisia política, exatamente em decorrência de conflitos entre Executivo e Legislativo, com enormes prejuízos para a sociedade brasileira. A governabilidade, como banalizou-se, se faz ainda mais importante numa época em que a informação circula em tempo real, em que é preciso dar respostas rápidas às várias demandas, aos vários projetos do interesse do País. E é inegável que o processo legislativo é complexo, é lento, é prolixo. Aliás, já pude aqui me manifestar em outras ocasiões sobre a necessidade de tornarmos mais ágil, mais simples e mais eficaz o processo legislativo e as decisões do Senado Federal. Não é por menos que o próprio Judiciário tem tomado por vezes à frente de decisões legislativas que caberiam, em princípio, ao Congresso Nacional.